O resultado do segundo lira do ano, levantamento rápido do índice de infestação por Aedes aegypti, foi divulgado em Arassatuba. Vitor Moretti fala com a gente mais uma vez. Resultado continua ruim, né Vitor? Isso mesmo, viu Casa Grande? Porque mesmo tendo queda, o dado ainda é oito vezes maior do que o recomendado pelo Ministério da Saúde. O primeiro lira divulgado em janeiro deste ano foi de 13,4% e o divulgado agora pela Secretaria Municipal de Saúde foi de 8,4%. E só para a gente ter uma ideia, o Ministério da Saúde preconiza que esse dado não ultrapasse 1%. Então olha só essa diferença. Por isso o Centro de Controle de Zoonoses aqui de Arassatuba continua trabalhando para tentar diminuir esses números. Eu vou conversar agora com a coordenadora do CCZ, que é a Célia Tayacol. Célia, bom dia. Quais são as dificuldades que o CCZ está tendo para poder conseguir diminuir mais ainda esses números? Bom dia. Nossa grande dificuldade ainda está sendo as recusas, né? O pessoal ainda está se recusando bastante e está deixando nossos agentes entrando na residência. E por conta disso o CCZ mudou a estratégia de trabalho? Então a nossa estratégia continua a mesma, né? Fazendo os arrastões. Nós temos a equipe também que trabalha em horário diferenciado, né? Para estar pegando o pessoal que às vezes trabalha, né? Então a gente tem a equipe que fica no campo até as sete e meia da noite, justamente para poder pegar essas casas fechadas. E Arassatuba, existe um risco de Arassatuba viver uma epidemia até o fim do ano? O risco sempre ocorre, né? Nossa cidade já é epidêmica, né? Então o mosquito está aí, encontrando muitas larvas, então o risco ocorre. E quais são as dicas que a população deve ter constantemente? Não deixar a água parada, né? Que isso aí é fundamental. E nosso vilão dessa vez foi a vasilha de consumo animal, né? Vasilha do seu animalzinho de estimação. É o que está sendo encontrado muitas larvas. Tá certo, Célia. Muito obrigado pelas suas informações. Então, Casa Grande, essas são as informações. Todo mundo tem que fazer a sua parte, né? Eu volto com você. Tá certo, Célia.